E aí 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 Agora são 10 horas da noite quase A gente veio jantar aqui Um É uma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui é tipo um negócio de frango Delicioso É um negócio de frango não sei como explicar em português Mas ele jogou o arroz O arroz não O ovo em cima e um pouco de shoyu e come E aí E aí Change change E aí Ore 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 O que é isso? O cabeça do bota, vale pra fritar um pouco. Não, sai da frente, Mano, você tá me atrapalhando, vai. Juku girls know how I feel, they respect, I keep the real, not a China man, cause I am for a China man, I am Japan man, Tokiyosuke. Janei, bitch. Ossup, buddy. Janei, bitch. Janei, bitch. Janei, bitch. Falapai. O que ele tem com esse Falapai, meu? Então, pessoal, agora já são 11 e meia da noite. E tem um evento do nosso amigo que vai ter lá em Shibuya, e a gente vai nessa festa hoje, lá em Shibuya. E eu queria levar o Tati, só que como ele chegou dos Estados Unidos faz tipo um dia, ele tem que ficar meio que em quarentena por causa do Covid e tudo, entendeu? Então, ele decidiu assim, ele fez o Kensa, que é tipo o teste, deu negativo, mas mesmo assim ele preferiu ficar aqui em casa hoje, descansar um pouquinho. Mas a gente tem que ir porque é o evento, então vamos lá. A gente acordou, como eu falei, aquela hora do restaurante, a gente tinha acabado de acordar, então a gente acordou faz umas duas horas, a gente acordou era nove horas da noite. Então a gente tá com super, tipo, acordadaça agora, entendeu? Então vamos lá, espero que seja uma noite legal, espero que vocês gostem e fiquem até o final do vídeo. Vamos lá, então meu raguinho Leo, mano, meu ladinho aqui mano baby, mano. Deixa eu encher um dia e坐 in reality, vamos lá, vamos lá, Chibuya with Tokyo Game. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?